E aí meu povo, bom dia, tudo na paz, bora continuar viajada né, nós temos um contrato para encerrar ali no Santarém, tá bem longe ainda, acabamos de cruzar aí a divisa de Estado, Mato Grosso com Pará, chegando próximo no posto fiscal do Estado do Pará, passamos ali a Serra do Caximbo, agora estamos aqui em Devagarote, para não derramar água do Corote, ah, você que está vendo o nosso vídeo aí, não é inscrito? Oh velho, demorou, vai lá, se inscreve, dá essa força para nós, ajuda o nosso canal a crescer, ah, aproveita, vai lá no joinha, ah, deixa teu like lá, chique o seu gostei, aí, compartilhe também nossos vídeos aí na tua rede social, os teus parentes, teus amigos, beleza? Beleza, essa força para nós, ajuda o nosso canal a crescer, tá certo? Então tá chique! É, tem que mandar uma mensagem aqui, né, que se abrir a porta, bloqueia o trem. Cheio de caminhões. Opa, estão saindo, já ficou bom para nós parar. Vamos ver se o rapaz aqui vai sair mesmo, ainda vai frigir os ovos ali, tem um povo que ele vai sair sem costas atrás, ele... aí ele finge, não sai e você fica. Olha, olha, dá para vocês verem, ele já estava entrando no caminhão, tá louco, então tá, vamos parar aqui. Então tá, meu povo, acabamos de fazer a tatuagem na nota, agora vamos acelerando, né? Agora estamos, com certeza, no estado do Pará, é, 500km, 580km do Posto Trevão, do Caracol. É bem ali, cheio de espingarda. É, a reta, dá uma olhada para vocês verem aí, parece um risco na frente, né? É, pois é, vai lá, moço. Se não vai, está tudo cheio e bufando. Está bem? Chovendo. Quero ver não bufar, né? Cheio d'água Pra cá tem mais mata ainda Então a chuva é maior Vocês estão ouvindo um chiado aí É que nós estamos usando a panela aqui Cozinhando um feijão aqui na panela elétrica Cozinhando um feijão Panela elétrica de pressão Está me fazendo o nosso feijão Beleza? A de arroz aqui A de feijão ali Porque está chovendo não dá pra abrir a caixa curtinha hoje Então a gente vai Tem essa aí E o inversor na gabine A gente usa A panela elétrica Aí tem um inversor aí Pra gente poder cozinhar Só que não é do caminhão não Aí eu comprei e instalei O problema é me sacanear mesmo Corajoso Esse paraquedas O cara voa com o motor nas costas Não me viu Erro E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Só que chove Pedindo a Deus que no trecho lá de chão não esteja assim do que senão, não sei não, complicado, brabo, é, sei que é necessário, sem chuva a gente não tem água para beber, não tem alimento, mas, infelizmente lá naquele trecho de chão chovendo, não vai nem com o resto, o morro lá não sobe, por a bucha, para até as sete horas da noite, agora são seis e vinte e nove no horário daqui do Pará, no horário de Brasília, aqui é só curva e barra, vocês vão ver aí o limpador do Parabisa, porque tá chovendo, vai ter que tá ligado, né? é, é pura bucha, né, gente, a câmera que vocês estão acostumados aí é do mesmo celular, só que é a Gcam, né, que eu sempre gravo em 4K. agora eu tô gravando com a câmera novamente original aí do celular, é um Redmi Note 7, da Xiaomi, ela grava em 1080, Full HD, é HD quer dizer, vamos ver como é que fica, né? aí, pequeno, que aparece aí, e aí 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 Vamos lá. Como eu falei, aqui é só morro e curva. Você sai do morro, desce e já pega uma curvona embaixo. Aqui tem que ir com cuidado. Se não, Deus me livre para acontecer um acidente é um pulinho. Aqui tem que ir com cuidado. 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 Aqui tem que ir com cuidado.